Pessoal, vamos falar sobre as investigações dos atos golpistas do dia 8, que parece que identificaram mais um monte de gente, e a expectativa é que muitos mais sejam apontados, entrem nesse inquérito aí. Vamos entender o que está acontecendo. Tem também algumas incongruências, o GSI tirou proteção, enfim, tem algumas coisas estranhas também que precisam ser esclarecidas para a gente entender exatamente o que aconteceu no dia 8. Essas falhas na segurança, o fato do DF não ter mandado polícia e coisa e tal, nada disso justifica os atos dos golpistas. Eles não deveriam ter quebrado, mesmo na ausência de polícia. Mas não deixa de ser estranho isso daí, é preciso entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Mente de Ervilha, pelo visto esse governo vai durar 4 anos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia aqui do Guilherme Amado é que a polícia já identificou, além daqueles mil e tantos que foram lá para a PF, vocês lembram, né? A PF, a Polícia Federal cercou o acampamento lá de Brasília, levou todo mundo lá para o acampamento em frente ao quartel de Brasília, levou todo mundo lá para o ginásio, aí fez uma triagem, e daquele pessoal todo, no final, cerca de 700, 800 pessoas foram presas, já estão na papuda e na colmeia, e outros tantos já tiveram processos iniciados, só não estão em prisão preventiva porque têm filhos, porque são idosos e coisa e tal. Só que, além disso, depois disso, já teve uma operação da polícia que prendeu mais 88 pessoas, que seriam os cabeças da organização, e agora eles estão fazendo o quê? Eles estão vendo todos os vídeos que passaram do dia lá da invasão lá na sede dos Três Poderes, na Praça dos Três Poderes, e estão pegando a imagem de todo mundo que estava lá, e essa galera toda está sendo identificada, e devem fazer depois várias atividades aí de busca e apreensão e coisa e tal, e provavelmente prisão preventiva também para essas pessoas, de forma a identificar todo mundo que está envolvido. A Polícia Federal já identificou em menos de uma semana de investigação mais dois mil terroristas. Eles chamam de terroristas aqui, é o que eu falo para vocês, eu não gosto do nome terrorista, porque pela lei do terrorismo isso não se aplica no caso, porque claramente foi uma motivação política, embora seja injusta, embora seja errado, o termo correto para se usar nesse caso é golpistas, pessoas que querem golpe, que pedem artigo 142, que querem invalidar o resultado da eleição, que querem intervenção militar, esse pessoal é golpista, quem quer golpe é golpista, não importa o que a Globo fala, o que o UOL fala, eu estou falando porque esse é o termo correto para se usar com essa gente. Quem quer impeachment da Dilma é golpista? Não, quem queria naquela época não, por quê? Porque a Dilma cometeu o crime de responsabilidade, de fato, todo mundo sabia como estava a economia do Brasil, era outra história, ninguém queria a ruptura institucional, queríamos o impeachment, e de fato, aconteceu o impeachment, excelente, lindo de morrer. Eu lembro que já naqueles protestos da Dilma, tinha gente pedindo intervenção militar, e não sei o que lá, e forças armadas, eu não sei o que doença mental, esse pessoal tem para pedir esse tipo de coisa, mas tinha um grupo lá que pedia essas coisas mesmo. E, infelizmente, eu acho que é esse grupo, a gente falhou em não isolar esse pessoal completamente do Bolsonaro e do resto da direita brasileira, porque esse grupinho que fica querendo forças armadas, e não sei o que lá, continuou, e hoje, olha só, ajudou o Lula de forma enorme com isso daí. Eu espero que sejam todos presos, sinceramente. Ah, mas do ponto de vista da ética libertária, e não sei o que lá, olha só, do ponto de vista da ética libertária, a ética libertária permite que você se manifeste sobre qualquer coisa, manifestação pacífica, inclusive a Constituição brasileira também, ela é coerente com a ética libertária nesse ponto, você pode protestar sobre o que você quiser, desde que você não use violência. E é exatamente isso que esse pessoal fez, usou violência. Então pronto, acabou, não tem mais o que falar de protesto pacífico, não tem mais esse negócio, ah, você está criticando as pessoas por protestar. Não, esse pessoal não estava protestando, esse pessoal estava quebrando coisa, e, digo mais, estava quebrando coisa porque achava que isso ia chamar a atenção das forças armadas, ia fazer alguma coisa, ia ter uma intervenção, alguma coisa, ou seja, é gente que queria golpe, é golpista. Não tem outro nome para chamar essa galerinha de porta de quartel, entendeu? Bom, enfim, já vão ver esses 2 mil outros golpistas que estavam aí no ato golpista do último domingo, e a ideia da PF é localizar e prender todos eles, mas a quantidade de identificados deve crescer consideravelmente nos próximos dias, à medida que estão chegando os cruzamentos de diversas bases de dados do governo federal e imagem das câmeras de segurança das praças dos três poderes. Ou seja, o que eles viram até aqui, esses 2 mil até aqui, são aqueles que a imagem apareceu na internet, alguém gravou, alguém fazendo, coisa e tal, e daí eles identificaram essas pessoas. Agora, além disso, eles vão pegar as câmeras de segurança de várias, vários órgãos ali, todos esses órgãos têm câmeras de segurança, todos eles têm esse tipo de coisa, então devem gravar essas imagens para isso, né? O Ministério da Justiça recebeu em 5 dias 70 mil e-mails com denúncia, e um software de pesquisa de dados está refinando o material para ser analisado pela PF, ou seja, receberam muitas denúncias e eles vão correr atrás de cada... Eu não tenho dúvida nenhuma que esse caso é um caso que eles vão avaliar cada caso e se acharem indícios, vão perseguir criminalmente essas pessoas. E eu não acho ruim, não, acho que tem que fazer isso mesmo. O que o pessoal fez foi um absurdo, o que esses golpistas fizeram foi um absurdo. Não tem como defender golpista. Bom, agora, tem algumas questões nessa história que ainda não estão muito explicadas, né? Por exemplo, o GSI, que eu quero lembrar, o GSI já é do governo Lula, tá? O GSI da época do Bolsonaro já acabou, já foi encerrado, o Lula já assumiu, já nomeou lá quem quer que seja que esteja trabalhando lá no GSI do Lula. GSI é Gabinete de Segurança Institucional, é um órgão que, entre outras coisas, cuida da segurança do próprio presidente, então é também responsável pela segurança do Palácio do Planalto, evidentemente, e por algum motivo, horas antes dos atos, horas antes dos atos, o GSI dispensou o reforço da guarda no Planalto, ou seja, havia um reforço da guarda ali no Planalto, e algumas horas antes dos atos, eles dispensaram esse reforço. Tem muita coisa estranha para ser esclarecida ainda nessa história, porque um pilotão de 36 homens no Batalhão da Guarda Presidencial foi dispensado por escrito 20 horas antes da invasão, ou seja, no dia anterior, foram dispensados, né? No sábado, dia 7, o batalhão reforçou a segurança do prédio, mas no domingo, dia 8, apenas o efetivo da guarda normal foi convocado. A guarda estava armada com fuzis, com munição letal, mas tinha pouco equipamento para controle de distúrbios civis, como escudos, bombas de gás e balas de borracha. Você pode dizer até que, em tese, o objetivo da guarda do palácio é realmente quando o pessoal já quebrou a parte de segurança antes, quem teria que ter coisa para o controle civil é a PM do Distrito Federal. Mas isso é outra coisa também, que tem outros problemas também lá no comando da PM. Nas 15 horas de domingo, ou seja, no meio da tarde, quando já estava rolando a quebradeira, o general Henrique Dutra Menezes, chefe do CPM, enviou uma companhia. E isso foi outra coisa que eles falaram, que não foi pedido. O pessoal que estava lá no Planalto podia ter ligado e falado, olha só, atenção, socorro, estão invadindo aqui, manda gente, não sei o que lá. Não houve pedido. Aí o general chegou à conclusão, não, peraí, está acontecendo um absurdo, deve ter visto pela internet, coisa e tal, e despachou o pessoal para lá, 133 homens com equipamento de choque, e aí foi esse o pessoal que chegou lá e desocupou o Palácio do Planalto e limpou a coisa toda, né? Então, muito estranha essa história. Tem que investigar isso? Tem. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui, esse negócio de, ah, dizer que a culpa é da polícia do Distrito Federal, ou a culpa é do GSI, ou a culpa é de não sei quem porque não protegeram isso daí, não, eles têm culpa também. Mas a culpa principal, quem foi o agente doloso, ou a gente que quis causar o dano, foram os golpistas. Quem queria golpe? Foi os golpistas que foram lá e fizeram esse negócio. Você não pode botar a culpa em quem não segurou a galera, né? A galera foi lá, quebrou tudo, então esse pessoal realmente é golpista e tem que pagar pelo que fez. Aqui, a Gazeta do Povo traz 10 perguntas sem resposta sobre as falhas de segurança, né? E nessas 10 aqui, não está o GSI, essa do GSI é nova, então seriam 11, pelo menos aqui nessa lista deles, né? Então eles falam, né? Quem é que definiu o efetivo de segurança no Distrito Federal? Porque o Anderson Torres tinha viajado, mas ele deixou responsáveis, né? Ele deixou o pessoal ali. E esse pessoal devia ter prestado atenção, né? E mais do que isso, realmente uma coisa muito estranha, né? Havia a previsão de bloquearem eles lá na frente, né? Eles só poderiam... Quem permitiu que no dia os manifestantes entrassem apenas para lá os ministérios? E só bloquearam lá na frente do Congresso. Isso também foi um erro. Se tinha muita gente, se tinha gente principalmente com intenção ruim, o ideal é não deixarem entrar. Por que que deixaram chegar até ali, né? Então, infelizmente, houve uma avaliação das autoridades locais de que seria possível, na última hora, mudar esse planejamento. Mudar esse planejamento sem ser que as pessoas descessem a esplanada e em seguida teve o descontrole, né? Então, isso aqui é o que disse o Flávio Dino. O Flávio Dino, o governo Lula, está querendo jogar essa culpa toda para o Distrito Federal, para o Ibanez Rocha, para o Anderson Torres e para o comando da PM. Mas a minha visão é a seguinte, pode ter havido erro do lado deles? Pode. Aparentemente, teve mesmo coisa estranha aqui de mudar o esquema. Tem coisa estranha aqui. Mas e o governo federal? O que ele fez com os alertas que podia ter contido a violência? O Flávio Dino mesmo falou que ia chamar as Forças Nacionais de Segurança. E aí, onde é que estavam essas Forças Nacionais de Segurança? Tem gente que diz que elas estavam pertinho ali num estacionamento ali perto e não interviram, deixaram acontecer. Tem que investigar esse troço, né? Não importa quem é o culpado. Ah, é porque tinha gente golpista também entre o pessoal da Força de Segurança Nacional ou entre o GSI e eles de propósito deixaram o pessoal entrar. Pode ser isso, né? Pode ser isso. E também pode ser, ah não, prepararam uma armadilha, deixaram tudo facinho pro pessoal entrar e quebrar tudo justamente porque sabiam que isso ia favorecer Lula. Não tem dúvida alguma. Pode ter sido qualquer dos dois lados. O meu ponto aqui é importante investigar e entender exatamente o que aconteceu. Foi o quê? Foi negligência? Foi só porque o cara não se tocou que era uma coisa importante? Foi porque ele estava de propósito querendo fazer uma armadilha? Foi porque ele queria incentivar os golpistas? Não sei. Tem que investigar, tem que entender o que houve aqui. Mas, de novo, eu lembro, o maior culpado dessa história são os golpistas. Não é a falta de segurança. Se você chega na casa do seu vizinho e não tem nenhuma segurança lá, isso não justifica você entrar e quebrar as coisas. Não tem isso. A ética libertária é muito clara nesse ponto. A ética libertária é prima pela ação. O que você pune é uma ação agressiva. Omissão, inclusive, esse é um ponto que muita gente briga comigo no meio libertário. A minha visão da ética libertária é que você não tem crimes omissivos. Não tem nenhuma situação que você puna omissão. Por quê? Porque a omissão é sempre não ação. Você não está agindo e não está agredindo a propriedade privada de ninguém. Então, não tem como você fazer esse tipo de coisa. A menos que você tenha assinado um contrato prevendo que você deveria agir naquela situação. Mas, pela ética libertária pura, você não pune omissão. O culpado dessa história toda não deixou de ser os manifestantes. Ah, e aqui no final também ele fala Ah, mas tem os infiltrados. Meu amigo, em todo protesto tem infiltrado. E até onde eu vi tinha muita gente com pinta de golpista mesmo, aquele pessoal lá dos quartéis e coisa e tal fazendo os atos lá. Então, não sei, pode ser que tenha infiltrado? Tem que investigar isso? Acho que tem que investigar também. Mas, não vejo isso como desculpa para punir os golpistas. Aqui, estão pedindo bloqueio de um monte de coisa, de 52 pessoas e sete empresas que teriam financiado os atos criminosos. Se são só 52 pessoas, eu imagino que eles pegaram só as contribuições mais significativas, porque eu sei que estava rolando um monte de vaquinha. E se eles pegaram qualquer vaquinha, pela lei, como eu falei no outro vídeo, pela lei, você contribuiu com um real, meu amigo. Tu contribuiu, tu é financiador do ato. Então, mas se pegaram só 52 pessoas, aqui deve ter pego o pessoal mais parrudo mesmo. parece que pegaram gente com bolinha, com estilinho e com bola de aço, que é justamente o que o pessoal sabe que precisa para quebrar isso daí. Mas adivinha, o cara era mesmo de direita, ele estava mesmo em quartel, ele veio do Pará para cá também fazer esse tipo de coisa. Enfim, não sei se tem tanto infiltrado assim. Não, pode ter tiro infiltrado, é verdade, não estou descartando não, mas vamos ver essa investigação. O Nicolas Ferreira protocolou um pedido de prisão para o Flávio Dino explicando a mesma coisa. Olha só, se prendeu o Anderson Torres pela omissão dele nesse ato, então tem que prender o Flávio Dino também, que também teve omissão ali. O problema todo agora é que a gente começa a entrar numa área que é o seguinte, até onde esse evento todo está sendo usado para prejudicar Bolsonaro ou prejudicar a direita no Brasil. Isso é um ponto que a gente tem que ver, porque o que o Nicolas está colocando aqui é verdade. Ninguém incentivou, o pessoal da direita mesmo, Bolsonaro mesmo, ninguém incentivou esse pessoal a fazer isso. Isso aí foi o pessoal se organizando lá, sei lá de onde é que surgiu essa organização desse grupo para ir lá quebrar as coisas. O pessoal estava na frente dos quartéis, os quartéis não iriam fazer nada, a gente sempre falou isso, não teve problema na eleição. Toda eleição tem número estranho em urna, isso não quer dizer nada. Isso aí, essa ideia de que tem que questionar a urna e não sei o que lá, é uma ideia até perigosa, porque justamente deixa o pessoal com essa visão de que nada resolve, então a gente nunca mais tira o Lula de lá. Não, vamos tirar o Lula, sim, lógico que consegue. Idiotice é você achar que a única saída é esse tipo de besteira. Mas agora que aconteceu a merda, eu acho que todo mundo, quem participou disso aí tem que pagar exemplarmente a punição. Agora, um ponto é esse, não pode ser usado também, ah, não, vamos prender o Anderson Torres que é da ala do Bolsonaro, mas deixar o Flávio Dino solto da ala do Lula, porque, pô, peraí, o Flávio Dino ele também foi negligente, se o crime é negligência, os dois estão errando aqui nessa história. E, inclusive, não fui só eu que estou levantando isso, eu e várias pessoas aqui no Brasil que levantaram isso, o Wall Street Journal colocou exatamente esse ponto, ele está falando aqui, está muito estranho essa ação, porque a impressão que dá é que o pessoal da esquerda no Brasil e a esquerda americana já está querendo culpar Bolsonaro por isso, sendo que, nesse momento, não tem nada que ligue Bolsonaro a esse negócio. Pode aparecer amanhã uma ligação que diga coisa, coisa e tal, pode até aparecer, mas, neste momento, não tem ligação nenhuma, né? E ele critica isso, que ele fala que, não, Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, ele tem o direito de estar lá, não tem nada errado ele estar lá, ele não é acusado de crime nenhum, o pessoal querendo extradição dele, como assim? Extradição porque crime, ele não fez nada. É aquele negócio, o fator político nisso daí é um fator que vai ser levado em conta, certamente, a gente espera que seja o mínimo possível, né? O Ciro Nogueira estava vendo um grupo ministros Bolsonaro aqui, deles, lá no WhatsApp, né? E parece que passou uma mensagem aqui do Queiroga dizendo o óbvio do óbvio, que eu já falei para vocês, que esse pessoal cagalhou a coisa toda, Esses golpistas aí piorou toda a situação, né? Olha só, não houve percepção do que foi feito no país. Ter esses resultados econômicos durante o colapso do país decorrente da pandemia é um milagre. Agora, tudo que foi feito vai por água abaixo pela ação de um grupo de radicais, eu diria, um grupo de golpistas. O governo lulopetista havia cometido vários erros na primeira semana, mas a ação desses vândalos acaba por ajudar o governo, disse o Queiroga falando o óbvio do óbvio. Tanto que o Paulo Guedes retornou logo embaixo, sim. Eu não sei se o Ciro Nogueira deixou o pessoal fotografar, esse pessoal tem isso, eles deixam fotografar para ver, mas a verdade é essa, assim, não tem o que dizer, o que ele falou é óbvio, né? Esse golpista, esse pessoal de quartel, eu acho que Bolsonaro cometeu o mesmo erro que eu cometi. Eu também achei que esse pessoal na porta de quartel estavam protestando, pedindo coisas absurdas, artigo 142 e coisa e tal, mas eram pessoas pacíficas, estavam ali protestando, estavam muito chateadas com a coisa toda, eu também estou chateado com a vitória do Lula, estavam protestando, mas não iam fazer nada, iam fazer só protestar, até aí tudo bem, isso daí eu acho perfeitamente válido, é aquilo que eu falei para vocês, você pode protestar pacificamente qualquer coisa, não só coisas razoáveis, qualquer coisa na verdade. No momento que começaram a usar violência, acabou, meu amigo, no momento que começaram a usar violência, aí descambou tudo, né? Agora, dessas coisas estranhas que estão acontecendo, é importante notar também que o Lula não quer que o Senado instaure CPI para investigar os responsáveis por atos de depredação em Brasília, né? Essa notícia já saiu em outros lugares também e o que ele está dizendo aqui é justamente isso, o Lula prefere deixar esse assunto morrer, ele não quer nem prender Bolsonaro, a gente falou sobre isso no último vídeo, ele quer deixar Bolsonaro solto para evitar transformar o cara num mártir, né? E daí, só ficar usando, batendo nele com isso. O Lula tem a faca e o queijo, agora vai poder acusar Bolsonaro de golpismo o tempo todo, insinuar o tempo todo que Bolsonaro é golpista por conta do que esses golpistas fizeram. É justamente por isso que eu uso o termo golpista, para diferenciar de bolsonarista. Bolsonarista é pacífico, golpista é golpista, é o pessoal dos quartéis, é o pessoal que quer intervenção desde o início, desde a época da Dilma, já tinha esse povo. Esse pessoal, eu quero distância, não quero estar perto não, né? Enfim, é isso daí. Eu não sei, né? Tem gente falando que ele não quer a CPI porque teme que a investigação mostre que tinham infiltrados e não sei o que lá e coisa e tal, mas eu não acho isso. Por quê? Porque a investigação da polícia vai apontar se haviam infiltrados e pessoas que forçaram a barra, vai apontar no relatório da polícia, né? Não tem jeito, não tem como não ver isso, né? Enfim, a CPI, a CPI, na verdade, no final das contas, é um mecanismo midiático, é um troço que eles botam ali pra ficar repercutindo isso na televisão. E é possível que Lula nem queira isso agora, até porque é pra usar isso num momento melhor, né? Quando, por exemplo, ele estiver sendo apertado por impeachment ou na próxima eleição, aí eles fazem essa CPI pra lembrar todo mundo dos atos golpistas e coisa e tal e vai prejudicar quem quer que seja o candidato da direita quando fizer essa CPI lá na frente. O Lula sabe que fazer essa CPI agora não vai ter muito cacife pra ele político, né? Eu acho que é mais certo esse tipo de visão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.